Música Quem vê esse arraial assim, salte tanto de gente, nem imagina como o movimento em Itaperuã andava fraco hoje em cedo. O movimento andava tão fraco que a previsão pra noite era de menos três pessoas pro quadrado. Ou ideia de Jerico, essa ideia de Chicó, uma dupla de forró, é ideia de Jerico, é ideia de Jerico, uma dupla de forró, sua ideia foi pior, embarcou na minha ideia, uma ideia de Jerico, embarcou na minha ideia. Já deu por hoje. Deu quanto? Deu isso. Isso aí não paga nem meia pamonha na festa hoje à noite. Isso se tiver festa hoje à noite. Isso se tiver hoje à noite. O jeito é procurar outra cidade pra tocar. Pois então vá aqui, Alfinho, e cansei dessa história de dupla de forró. Foi só desfazer a dupla pra grande chance aparecer. Tá livre? Feito um curião, meu senhor. A gente é uma dupla, andorim e curiola. Eu sou andorim. Chegou nossa hora, Chicó. Hora e a vez de andorim e curiola. É. O show vai ser aqui? Show o quê, show? Show de forró que o senhor contratou a rente pra fazer. A gente é uma dupla de forró. Não era uma dupla de carregador? Oi, ideia de Jerico. O moço do estabelecimento devolveu metade da encomenda, botou a culpa no movimento. Tá fraco demais esse ano, não sei onde é que o povo cometeu. Só se foi em Taperó, tem muita gente lá. É tanta gente, mas tanta gente que pra entrar mais um, tem que sair dois. Alguma coisa ele tava tramando, só não sabia o que era. E por aí foi. Próxima parada, Taperói está movimentado demais. Tem gente vendendo até sopro por lá. Por onde a gente passava. São João e Taperói tem forró a noite inteira. Já acenderam até a fogueira. Só falta o milho, tchaca. E tendo mais, tem quem queira. Só não tem leia pra fogueira. E tem milho demais pra essa. E assim seguiu a viagem. De Mucuria, São Luís. De Imperatriz a Maceió. A região todinha foi avisada. Até a hora em que o povo todo tava vindo pra Taperói. Atrás da gente. Quando esse povo chegar lá e não ver festa, eles vão querer assar a gente. E na fogueira. Ideia de jirico. Ideia de jirico ou não. A única coisa que a gente pode fazer agora é tocar. E a festa que não ia acontecer em Taperói virou essa lindeza de São João. Assim, do dia pra noite. Gostei, Chico. De sua história. Só fiquei com a dúvida. Mas vem João Grilo. Como foi que a gente conseguiu ir de Mucuria, São Luís, de Imperatriz a Maceió. Assim, do dia pra noite. Não sei. Só sei que foi assim. Todo mundo no São João. Isso é bramosidade. Lembra como era essa? Vê aí o Alto da Compadecida 2. Em dezembro, nos cinemas.